Olha o boi, só quero avisar pra se preparar Pra você sintonizar na 95.1 Norte FM Acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, Facebook Todo sabadão, hein? De uma da tarde tem o Estação Norte Bombaixo Então bora dançar o 2 pra lá, 2 pra cá com o Garantido e o Cabre Show Eu, eu sou, eu sou o Cabre Show Meu coração é encarnado, segue no rumo da toada Pisa na frente garantindo que a galera vai atrás da batucada Estação Norte Bombas, todos os sábados na 95.1